Deixa eu ver aqui Évra de 500 Olha, tem no Def, mas eu não conheço a Mítica Sol Oi Deixa eu falar, querida, onde é que você tá? Ah, não acredito Não, deixa eu falar Deixa eu falar pra você Eu tô aqui no hospital, entendeu? Me drogaram, entendeu? Fizeram de um tudo comigo Ai, que delícia, o que você achou disso? Ah, eu achei... Porque me deram droga Me deram droga, eu sou uma pessoa pura Tranquilidade, gatinha? Olha, gatinha nada, viu, querida? Eu sou uma comissária de bordo internacional Mas eu não posso chamar de gatinha, não é? O cara que não pode, querida Eu não tô com a minha calça branca Se eu tivesse com a minha calça branca Que ia ficar bonita até no varal Você podia falar Ai, meu Deus do céu Olha essa mulher aqui Que coisa mais linda Tô ficando louca aqui, ó Olha esse corpo Olha esse corpo louco da raposa Que loucura Tá Levanta a mão as duas Levanta a mão as duas Sequence, isso aqui é um sequence Levanta a mão as duas Vem, eu tô com a sequência Levanta a mão as duas 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 Que isso, que isso, meu Deus? Para! 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 Para, meu Deus! Para! Para! Ai, meu Deus Como é assim, era sequência O que tá acontecendo nessa cidade? O que que tá acontecendo? O que que eles estão fazendo? Estão roubando um banco ali Ai, meu Deus Nós vamos chegar destruindo ele, louca Vou pegar meu tamanco Aquele de acrílico Transversal Que eu posso jogar neles Eu vou dar com o tamanco neles Vai ser uma loucura Parei, parei, parei Ai, meu Deus Para, que Gente, o que que é isso? Tem um tanque ali Tem que salvar aquele tanque Peraí que eu tenho que salvar os meninos Agora Tá, fica tranquila Sou policial aqui, ó Vou ajudar Ai, meu Deus Tô com um cacetete aqui, ó Beleza Ai, meu Deus Que isso, ó Para, para Para agora Para agora Para agora Pode parar Puxa um policial set pra mim, por favor Gente, eu vou falar pra vocês Tá uma loucura Prazer, eu sou a Shellen Beijo, viu, querido Ai, meu Deus Que que é isso? Esse carro apareceu de onde? Saiu do cu de alguém? Tava na moita ali Gente, que loucura Que loucura É aquele efeito mirage, que chama? Quando você tá com sede Aí você vê umas coisas Deixa eu te passar uma arma Ai, meu Deus Você pode passar o que você quiser, mim Viu, querida Deixa desse safado É, vamos indo pra lá Marca lá pra gente no GPS lá Do primeiro carro Ai, meu Deus Desculpa Ai, desculpa É que eu tô aprendendo Kung Fu, entendeu? Eu fiz um movimento Você veio na frente Desculpa, deixa eu dar um beijo Que isso, meu Deus Gente, eu queria falar nada não Ai, meu Deus Tem um cavalo aqui, ó Olha, deixa eu falar Uma coisa que vem séria pra você Ai, gente Que louco Essa voz do diabo Me respeita, pobre mortal Eu posso ser o seu pior pesadelo Olha, você pode parar Você pode parar com isso Que eu sei deixar minha voz assim também Tá, sua louca Pode parar Segura a granada Ai, gente Eu fiquei com medo E ela disse Elo, como você faz isso? Você é do circo? Eu sou a Shellen Eu sou a voz diferenciada, hein, menina Não, eu sou a Shellen, querido Shellen, comissária de bordo internacional Fica tranquilo Sou unicórnio do bem Você abaixa essa arma Olha, eu vou falar Eu vou falar pra você agora Você não pode botar arma pra uma policial, ok? Pode parar Vou fazer você sair voando, menina Sou da polícia também Olha, você para Você para Põe uma roupa Muito prazer Olha, deixa eu Calma, calma Vai, vai Calma, menina Não, calma Não, calma Calma Deixa eu falar Deixa eu falar aqui, ó Não, não Foi sem querer Tô falando sério Você me agrediu, menina Tô aqui se representando Não, deixa Deixa eu falar Deixa eu falar aqui, ó É porque Ó Ó Calma Calma Fala comigo Essa calça tá justa aqui no seu popô, tio Você tá malhando? Deixa eu te falar Deixa eu te falar aqui, ó Foi sem querer Ai, ai Monstro 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 Grosso Fala comigo Grosso Ah Para Qual é que é o seu nome, menina? Meu Deus do céu Você é surdo, querido Eu sou a Shellen Shellen, olha só pra você Isso aqui, ó Ai, meu Deus Olha lá, olha lá Ai, meu Deus É 4 de julho A gente pode soltar Ai, olha Nós estamos atropelando Vamos indo pra lá Vamos pra lá Ela vai participar Vamos lá Tem pro cantor A Shellen? A Shellen Não pode ser Querido, deixa eu te falar Deixa eu te falar Eu tenho uma arma aqui Eu posso ajudar Eu era comissária Mas eu sabe Eu já fui pra Turquia Eu já fui por Índia Médio Que eu precisei dar uns tiros Então eu tenho habilidade com arma Ô, senhor Napolitano Você não me faz o favor de levar ela pra lá, não? Claro que eu dava Só preciso que você marque no GPS do meu super carro Você deixa o super carro? Ai, meu Deus Que que é isso? Esse carro de... Gente, e esse carro aqui de parada gay? Que loucura Um beijo em você, tá? Ai, meu Deus Não era pra ser na boca Desculpa Fiquei assanhada Ai, meu pai Vamos lá Tchau aqui, viu, querida? Tá marcado pra você? Obrigado Fala aí, Shannon Então O que que você faz na vida, mina? Além de ser policial e linda desse jeito? Então, na verdade Agora eu tô tentando ganhar a vida, né? Porque meu avião caiu Foi um horror, entendeu? Tava toda machucada Me deram droga E agora eu voltei E... Você falou avião? Então, na verdade O que que aconteceu? Caiu um avião E eu fui a única sobrevivente Você era pilota? Não Era comissária de bordo internacional Era que passava mensagem, sabe? Ladies and gentlemen Tá ligado? E aí, do nada Você resolveu virar polícia Não, na verdade O que que aconteceu? Eu acho que eu tô meio que Namorando a raposinha Acho ela muito linda E ela falou Pior que você falou Uma palavra que você não poderia Ter falado pra mim O que? Não pode falar avião? Mas eu sou comissária de bordo Ai, meu Deus Ai, meu Deus É droga Isso aqui é coisa de droga Isso aqui é coisa de droga Ai, meu Deus O que que tá acontecendo? Gente do céu O que é isso? O que é isso aqui? Se cabe dois? Ai, meu Deus Deixa eu ver Querido Como que você fez isso? Vamos ver se você é de uma boa Comissária de Gordon Não, fica tranquilo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vou subir Pera Calma aí Deixa eu entrar pela janela aqui Só que eu fiz regime Bote o cinto Que vai que eu bato Né, mano? Tá Coloquei aqui, ó Calma aí Você Ué Você não tá avisando ninguém? Você tá só decolando? Ué Você é comissária, não eu? Não, mas você tem que me avisar Que a gente vai decolar Pra eu mandar todo mundo Colocar o cinto, ó Meu Deus De tripulação Preparar pra dar coragem Como que é o nome? Ai, calma aí Que eu vou falar aqui, ó Senhoras e senhores Sejam bem-vindos ao voo MLS-894 Aqui quem fala é a Shellen É como que é o seu nome mesmo? Menezes Muito prazer Mais conhecido como Napolitano Nesse momento Como eu estou atuando Na minha produção secrética Que eu sou Policial afaisano Disparçado Ai, você é Você é policial afaisano? Sim Pode me chamar de Mágico Ai, meu Deus do céu Eu vou te chamar de Ah, eu vou te chamar de Mágico Mágico Mike Pode ser? Pode ser Tá, mas calma aí Deixa eu concluir aqui, ó Senhoras e senhores Sejam bem-vindos ao voo MLS-894 Aqui quem fala é a Shellen Nesse momento A gente tá sobrevoando O mar, entendeu? O riozinho aqui E embaixo a gente consegue ver Uma plantação de maconha Ladies and gentlemen Welcome to the flight number MLS-894 Here's Shellen And now we're surrounding The marijuana plantation Be welcome Isso não é crime? Só porque a gente A polícia pode? A polícia mesmo A polícia é uma Tensão febrada O terpato total da aeronave A temperatura Aqui Em São Paulo É de 20 anos Faz sol Gente Gente Ai, mas ele tá ficando Tá ficando no avião Vai, corre, corre Vai tomar tiro O que que tá acontecendo? Tá vendo tiro? Ai meu Deus Vou pegar minha arma Cadê o Medic Mike? Cadê o Medic Mike? Medic Mike tá chegando aí também Posiciona, posiciona Ai meu Deus, calma Eu posso negociar? Eu sou muito bom com isso Trouxe a negociante Vai falar Alô Alô Aqui é a Shellen Shellen é negociante Com quem que eu falo? Alô Querido Fala com a Shellen Fala com a Shellen Fala com a Shellen Fala aí, tia Fala aí Olha, querido Como que é seu nome? Não te interessa Esse é o meu nome O que que vocês querem? O que que vocês querem? Fala pra mim Quero 10 milhões Da minha conta agora Querido Você tá louco 10 milhões Com essa inflação? Não vai ter como Pera aí Você quer 10 milhão 10 milhão Tá E o que que você vai fazer Pra liberar Esse refém aí Querido Porque ele não pode ficar aí Se a gente dá esse dinheiro Você tem que soltar alguma coisa Você me dá 10 milhões E dois carros blindados Entendeu? E aí eu te entrego Você me entrega o dinheiro Você entra aqui Me entrega o dinheiro Eu te entrego o refém Você deixa a gente sair com o carro Tá Mas ó Deixa eu te contar uma coisa Deixa eu te contar uma coisa Chegou meus amigos aqui Chegou meus amigos aqui Eu vou entrar pra negociar com vocês Tá? Não, não entra não E vou te falar Eu vou entrar pra negociar Só que ó Eu não quero arma Eu não quero arma Aqui, entendeu? Querido Aqui não tem essa conversa Não confia Não confia Não confia Não confia Esse é bandido Se entrar eu vou dar bala Tô logo aviso Olha, tá falando que vai dar tiro em mim Como que eu vou negociar com você? Você quer dar tiro na Shelly, querido? Você quer 10 milhão ou não quer? Eu sou rica, poderosa, entendeu? Eu tenho um carro Você vai me dar 10 milhão, então? Olha, se você não dá tiro em mim Eu, eu te ajudo Vai ser conseguido Não confia Não confia em coxinha safado, não Olha, não confia em você, querido, tá? Não confia em você Tô falando aqui, ó Vamos fazer uma confiança, entendeu? A gente troca um refém, tá? A gente troca um refém por mim Ok? Não Não, tem que ser isso, ó Não, eu quero dinheiro É uma relação de confiança, querido Eu já tenho mulher e filho, filho Não preciso de ninguém, não Só quero dinheiro mesmo, tá ligado? Quero dar condição Olha, eu vou Tá, então calma aí Que eu vou falar com o negociador aqui agora também Porque eu não posso tomar decisão sozinha, entendeu? Eu acabei de chegar Fui contratada hoje Pera aí Ai, tia 10 milhão e dois carros blindados Isso não vai dar merda, hein? Querida, deixa eu te falar Ih, veio procurar o negócio errado Eu falo Não, o que que acontece? Deixa eu falar Deixa eu falar pra você aqui, ó Deixa eu falar Pode falar Olha, essa calça tá apertando muito o meu glúteo Entendeu? Mas, ó Deixa eu te dizer Ele quer 10 milhão É 10 milhão que ele quer E carro blindado Eu falei que ia conversar aqui Mas ele não quer dar um refém Tentei até fazer uma troca Pela Shelly Porque eu sou a prova de bala, minha querida Eu sou foda Gente, tem um cara deitado aqui É morto? Tá morto, não Pegando cobertura Gente, que delícia Você é um com a natureza Meu Deus Isso Ai Tá, calma aí que eu vou pular daqui, ó Vou pular daqui, ó E agora, gente? E agora? O que a gente vai fazer aqui? Pede prova de vida Deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa Não consegui ficar Vou falar, tia Vou falar Ai, calma aí, querida Eu não quero falar com você ainda, não Calma aí que eu tô falando com a equipe aqui de polícia A gente tem que tentar resolver isso A gente tem que tentar resolver isso Dona, né? Vai resolver de outro jeito, entendeu? Eu não quero negociar mais, não Amor, acho que... Quero passar... Quero que vocês virem tapete e já era Eles vão explodir tudo, ó O que eu vou fazer agora? Então, eu acho que eles... Não quero mais negociar Eles tem refém? Olha, eu não vi nenhum refém E tão falando que... Você perguntou? Eles não comentem? Eles não quiseram falar, entendeu? E agora tão falando que vão explodir tudo, ó Então, a gente vai falar que a negociação acabou Eles tem refém Acabou mesmo, acabou mesmo É fogo e fura Pode vir, pode vir Pode vir Fogo e fura? Cala a boca, ela droga Tá roubando muito Cuidado Cala a boca, eu sou fudido do caralho Ai, o pessoal tá brabo Vamos lá, vamos ficar louca Vamos pôr fogo em geral Entra aí, ô comédia Comédia, entra aí Ah, não, nem fuder Nem fuder Vai, já vai o primeiro, vai Pode vir, pode vir Pode vir que é tudo comédia Era brincadeira Beleza Ai, eu fiquei louca, bicho Eu fiquei louca Vou matar todo mundo Que eu tô brava Tô brava agora Tem fora Olha Ai, para Para Ai, virou gangbang Bicha, virou gangbang É tudo loucura Ai, para Olha lá, olha lá Ai, meu Deus Tô dando tiro na Shellen Corre, querida Corre Ai, meu Deus Tô dando tiro na Shellen